Baby don't love me, don't love me, no more Baby don't love me, don't love me, no more Baby don't love me, 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 don't Boteada aí pro tal do Santa Catarina Interior do Santa Catarina, bora, chama Tá cruzadinha, tamo aí já Com a tampa aberta Arrumei as lonas e as coisas aí Tudo nos conformes Só esperando pra carregar Moriçoca agora Vamos carregar ali, agora já sei a cidade, vai ser a Aurora Santa Catarina Subi ali por Caxias, Vacaria, Lages Sai o caminho da 116 Aí ali em Lages, um pouquinho pra frente Já sai pro lado, já vai pros lados Da serra ali subindo No meio ali da Em direção litoral, mas não é litoral Direção quem vai pro litoral, mas aí É mais pro lado da serraiada ali Lá tá a cidade de Aurora E a Moriçoca tá no jeito aí Quem tá limpinha é ela Agora eu vou comprar dois pisca aqui, os dois tão quebrados A Moriçoca tá no jeito Só esperando a carrada, só esperando a carrada Carregar e Bota pra acelerar o carro aí O Tom veio aí, teve que dar uma saidinha O Tom é o outro colega nosso que vai carregar junto Que tira as cargas aí direto pra subir pro tal do Aurora A madeireira aí que a gente carrega Aqui em gravata aí Tô esperando aí pra nós carregar os carros Bora que bora, cruzadinha Carrão carregado Passando a cinta aí pra nós seguir viagem Pô se cambiar Tamo aí com umas 10, 12 toneladinhas aí Uns ferrinhos, umas pedras, umas madeiras Umas coisinhas na frente E o Tom tá do outro lado dele carregado também Mostrar o carro do Tom ali Ó o carrão do Tom Pintou esse final de semana O carro, ó a coisa linda O carrão do Tom, ó Bem pintadinho Também carregou as madeiras aí As coisinhas Aí ele falta carregar mais umas madeiras Pra nós se botar, né Pra nós se botar E a Moriçoca tá aí, né Frente socada no chão 10 mil quilos já socou A frente no chão, né As bolsas tudo vazia, né, cruzado Encher as bolsas pra poder rodar, né E é isso aí, cruzado É isso aí A noite vai ser longa A noite vai ser longa Aí, gurizedo Começou a noitada, ó Amigo Tom aí Colegado Tom aí Carregadinho já Tamo carregado Bastecendo aqui no outro posto Que a gente parou Paramos lá no outro Pra tomar banho Nesse aqui pra Ele foi em casa numa banho, né Eu tomei banho no posto lá E aí também, ó Paramos pra bastecir Esse aqui que é mais barato E vamos se botar, né, cruzado Vamos se botar Só esperar pegar ali, ó Pagar aí Bom, couro vai comer E aí, gurizedinho Boa noite, boa noite Mas aí, descendo a serrinha aí, ó Bem devagar, ótimo Quando é a marca do corote Que é a serrinha de outubro do Prado Pensa em serrinha Forte é ela Pá Aqui é forte, verdade O cara tem que descer na manhã Bauzeiro vazio Desce correndo, ó Ainda na contramão Tudo errado Mas desce devagarinho aí, ó Tá o coligado Tony na frente Frei o motor dele Diz ele que não tá funcionando direito Daí eu deixei ele na frente Daí ele vai bem devagarzinho Eu vou mais atrás aí Eu consigo descer de terceira aqui Frei o motor de terceirinha Mas como o Tom tá mais ruim de freio o motor que eu Daí eu botei a segunda, né Botei a segundinha Segundinha pra descer na manhã E os guris do baú Acho que tão vazio, acho, né Eu tô com as longas novas, né Louco pra gastar Eu tô indo bem aí na manhã É pra, né Pra não Pra não Evitar Problemas Posteriores Carregado aqui Aquelas pedras Não é cruzada Vai frear Mas é bucha Não pode frear aquelas pedras ali Daí é muito perigo Cara, se machucar aí Então tá a cruzadinha Parem aqui pra pegar a água Toma Aí a moriçoca aí, ó Carregadinha Só botar pra acelerar, né Só botar pra acelerar Lavadinha Graças a Deus Não peguei uma chuva Deu alguns belazinhos na viagem Aqui já tava quebrado, né Muito buraco Muito buraco mesmo Perdi um dos faroletes Perdi um dos faroletes O outro tá ali, né Olha esse fio ali, ó Esse fio ali caído ali, ó E aí Também tive que trocar esse espelho aqui O cara me bateu na subida da serra Deixa eu abrir aqui Tava vindo Coritaca, Coritaca Subindo daquele jeito, né Que vocês Devem saber Vindo ali 15, 20 por hora Subindo a serra bem devagarzinho Ali antes de chegar em vacaria O cara me bateu no meu espelho Aí, ó Esqueci de mostrar pra vocês aí, ó Aqui arranhou tudo, né Tive que comprar essa presilhazinha nova Essa presilhazinha nova E o espelho Aqui deu uma entortadinha de leve, ó Vocês vão ver, ó Deu uma entortadinha de leve, ó Ficou curvada Mas daí o cara parou O cara parou Daí quebrou o espelho dele também E o meu Na real Eu tava vindo assim Eu desviei do buraco Só que eu não sei se ele viu Ele fez propósito, né Acho que ele Pode ser que ele fez propósito Pra pegar só no baú Mas ele pegou no espelho dele também Mas acho que o cara não ia fazer isso, né Bater de propósito em mim, né Daí quebrou o meu espelho Daí que eu vou comprar um espelho novo, né Aí Eu não Não quis, tipo Na real eu ia cobrar dele, né Só que eu achei que não tinha pegado no espelho dele Achei que tinha pegado só no meu espelho No baú dele E aí Quando eu parei lá Ele parou Mas depois da subida da serra Ele parou Aí a gente foi ver Eu fui ver Ele quebrou o meu espelho Quebrou o espelho dele Ele bateu o espelho com o espelho, né Mandei fazer o que, né O meu arregaçou Só que os ferrinhos ali Só que soltou aquela presilha, né Soltou aquela presilha e quebrou o espelho Aí o dele, tipo Com certeza vai ser mais caro, né Era um atego dos novos Daí eu fico Ah, deixa assim Elas por elas Porque eu também desviei do buraco Sem dar sinal Só que ele já tava do meu lado Grudado A faixa é simples E muito fina as faixinhas Quer dizer, é dupla pra subir Mas é muito fina, né Não tem, tipo Muito espaço pra ficar Dois caminhões de boa É isso aí, cruzada As estradas do interior É assim mesmo Só buraco e Espaço não tem muito Não tem acostamento Então O cara Acontece esses B.O.zinhos às vezes É da viagem Isso aí é da viagem Tá bom, cruzada Botar a marcha aí de novo Ligar a Muriline aí E botar a marcha na boneca Ah, tá louco Fazer o quê? Já tivemos prejuízo já De começo Mas pelo menos O espelhinho ficou novo agora, né Mas não tinha do Mercedes Só tinha do 710 É um pouquinho menorzinha Mas Já dá pro gasto já Então tá, grudada Vamos acelerar aí E depois vamos filmar mais vocês Lá pra frente Música 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 Conta a cruza de Abota Bom dia, bom dia Tamo aí Tal de E É o nome da cidade Blumenau E pertinho de Rio do Sul Aqui pra frente E eu descarreguei a linha Aurora Do lado de Rio do Sul Saí de lá Vim pra cá Aí dormi nesse postinho aqui Cheguei aqui Era de noite E Parei pra tomar banho ali Na linha em Rio do Sul Ali Onde tinha um postinho ali Tomei um banho E Tomei um banho E Arrumei as coisas do caminhão Ali Dei uma varridinha E aí Dei uma varridinha E Dei uma varridinha Arrumei as coisas ali Também arrumando Tentando arrumar uma carguinha Só arrumar uma carguinha E acelerar pros lados de casa O Tom descarregou E foi vazio pra casa Aqui ele não Ele descarrega E vai vazio pra casa Se o frete de casa pré-moldada Ele descarrega E já tem outro esperando ele Daí eu não Carreguei essa Quero ver se eu carrego outro Pra voltar pra casa Pra render um pouco mais A viajada Então tá cruzado É isso aí Quem gostou do videozão Curte, compartilha Não se esquece De se inscrever no canal Deixa o like Comenta, curte Manda pro amigo Manda pra tia Manda pro cachorro Manda pra todo mundo aí Que gosta de caminhar E gosta dos nossos conteúdos Positiva, bora Chama